Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje nós queremos trazer algo que pode ajudar muito você que mexe com os materiais de limpeza para sua economia doméstica. Isso mesmo, nós iremos fazer com você a multiplicação do Lauril. Mas o Lauril é tão caro, para que serve o Lauril? O Lauril é um produto que a gente coloca para espumar os nossos sabões e sabonetes. Isso mesmo, você vai colocar nas suas receitas, sempre ali cerca de 50 ml para cada litro e você vai ver ele espumando muito, muito mesmo. Nós iremos multiplicar de meio litro de Lauril para 2 litros de Lauril. Mas por que o Lauril é muito caro? Não, o Lauril não é caro, só é caro as despesas de correio. Talvez você compra pela internet e depende da despesa de correio, se torna um pouco caro. Mas se você talvez só tem meio litro em casa e está terminando os 500 ml lá e você quer multiplicar ele, acompanhe o passo a passo deste vídeo, ok? Não deixe de deixar o seu joinha e de inscrever e nos ajudar na divulgação do nosso canal, ok? Um abraço a todos e continue com o passo a passo da nossa receita. Então, pessoal, para multiplicarmos o nosso Lauril, que já está aqui, ó, o Lauril 27%. Nós iremos utilizar meio litro de água, que aqui está a água da torneira filtrada, um detergente clear de mercado, seja de qualquer marca que for. Nós estaremos utilizando 2 colheres de sopa de açúcar, nós estaremos utilizando também 50 ml de glicerina bidestilada, pode ser aquela da farmácia, porque a gente compra aqui da vasilinha grande, né, do pote grande e os 500 ml de Lauril. Nós estaremos, então, já medindo o nosso Lauril, os 500 ml aqui de Lauril com você. O Lauril é um ótimo tenso ativo, que é o que produz espumas em nossos sabões. Você pode fazer com ele sabonetes, você pode fazer com ele multiplicado, nessa qualidade aí, você pode fazer, colocar no seu sabão líquido, vamos medir aqui os 50 ml da glicerina e vamos utilizar 3 colheres de bicarbonato de sódio, 3 colheres de sopa. Ok? Então, está aqui os 50 ml da glicerina. Vamos, então, colocar uma parte da água, vamos colocar aqui uns 300 ml da água e vamos deixar o restante da água aqui para nós dissolvermos o açúcar. Ah, mas se já tem a glicerina, para que usar o açúcar? Mas porque vai acelerar mais ainda a nossa glicerina. Vamos colocar aqui as 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio para dissolver também. Então, está aqui, 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio sendo dissolvido aqui com açúcar. Então, pessoal, tem que ser o detergente clia. Vamos colocar aqui nos 300 ml de água. os outros 200 ml de água, está aqui, onde nós dissolvemos o nosso bicarbonato e o açúcar. Vamos aproveitar bem aqui, mas depois a gente pode colocar também o produto aqui. Então, vamos misturar bem. Ele fica bem grosso, bem viscoso mesmo, numa ótima qualidade. Vamos colocar agora o nosso Lauril, os 500 ml. Vamos mexer bem. Vamos colocar os 50 ml de glicerina. Desculpa aí o barulhinho, né? Mesmo a gente colocando a pazinha de plástico, ainda está fazendo um pouquinho de barulho. E agora, vamos colocando o nosso bicarbonato. Vamos mexer bem. Vamos mexer bem. Sempre o bicarbonato fica aquele restinho aqui que não dissolve, né, pessoal? Nós iremos colocar um pouquinho da nossa mistura aqui e vamos bater bem que ele vai dissolver. Olha, fica igual uma pasta. Ó. Aí a gente coloca mais um pouco. Depois a gente vai somar tudo ele. Ó. Olha aqui a espessura que ficou. Você que gosta de produto bem viscoso. E você pode, pessoal, colocar um pouco mais de água e usar ele também como detergente para você lavar. Pessoal, nós não falamos no início do vídeo, mas este Lauril é uma inspiração nos produtos da nossa amiga Rosana Boaventura. Rosana de São Paulo, olha aí a multiplicação do nosso Lauril, com 500 ml, nós fizemos aí, ó, 2 litros. De ótima qualidade. Olha aqui a viscosidade. Bem mais viscoso do que o comercial. Olha aqui. Ó. Ótimo. Você pode fazer ótimas receitas com o nosso Lauril multiplicado, ok, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Deixe o seu gostei, inscreva. É mais uma novidade aí do canal Elisa e o Arte Criação para você, ok? Está aí, ó, um Lauril numa espessura maravilhosa. E vamos somente testar um pouquinho aqui para você colocar aqui. Eu peguei um pouquinho de água. Vou colocar aqui. Vamos mexer aqui para você ver. Olha a espuma desse Lauril na água, pessoal. Somente na vasilha que a gente fez. Muito, muito bom. Ok? Até o próximo vídeo.